As disfunções sexuais mais comuns no homem são a disfunção erétil e a ejaculação precoce. Ambas são condições, patologias, que comprometem significativamente ou podem comprometer a qualidade de vida do homem. A disfunção erétil tem o seu diagnóstico definido como dificuldade em ter ou manter as ereções, de modo que dificulte a penetração pênis-vagina, ou seja, implicando numa dificuldade mecânica para se concluir o ato sexual. Enquanto que a ejaculação precoce trata-se de ejaculações rápidas, ou seja, o homem vai ter o ato sexual e acaba tendo uma ejaculação mais rápida, consequentemente a perda da ereção, isso também implica na qualidade do seu ato sexual. O tratamento vai depender do diagnóstico, podendo ser problemas psíquicos, problemas emocionais, problemas orgânicos realmente, como diabetes, cirurgias, dentre outros. E pode variar desde o uso de medicamentos, reposição hormonal, uso de medicações intracavernosas que vão dentro do pênis e também uso de prótese peniana. Enquanto que a ejaculação precoce também vai ter o seu tratamento baseado num diagnóstico e utiliza-se bastante medicamentos via oral para que a gente alcance um retardo da ejaculação, devolvendo de certa forma a qualidade de vida para o indivíduo.